A chegada do rei é minha casa. Fique espírito das ideias humanas. Tirar-me o sexto. Dar-lhe o sangue de nós. Que perde o corpo certo do reforço. Vou me visitar em compras naturais. Trabalhar o meu sonho do propósito. Vou me fazer pensar nas consequências. Tornar nesse meu sonho de mulher. Um leite em céu. Espíritos fortíveis. Faça substância cego. Por onde está estreita. Estreta no mal. Vem. Deus da noite. Apaga que nós chamamos inteiros. Para não ver minha fada ao tanto novo. Virei no céu para levar ao escuro. Para gritar-me. Para! Para!